Caio, boa tarde Estamos aí numa metade do turno, da primeira fase E por uma obra do acaso, sem querer, a vaga caiu no seu colo De repente você pode fazer sua estreia na equipe titular Uma partida decisiva E dependendo da sua atuação também, você pode trilhar um caminho diferente dentro do Botafogo Você que recentemente saiu do clube, até contra a sua vontade, toda aquela burocracia e tal Como é que está a sua cabeça? Feliz da vida? Conseguiu dormir bem ontem? Avisou a família já? Avisou namorada, cachorro? Boa tarde Feliz pela oportunidade E avisei sim, minha mãe está muito feliz, conseguiu dormir Só que a gente tem que estar preparado para ser essas oportunidades Que no futebol é assim, do nada E para a gente tem que estar preparado sempre Caio, você, até o Kleber, na hora que você estava entrando aqui Você citou essa coisa do acaso Você, quando estava aqui, saiu sem querer E agora está ocupando a vaga de uma pessoa que vai aí Quem sabe alçar voos maiores na divisão O que você aprende também, mesmo jovem Nos bastidores, que a gente sabe que no vestiário rola muita coisa Chegar com uma proposta, apresentar antes da hora Num duelo decisivo O que você pode tirar de lição de tudo isso que acontece nos bastidores Envolvendo essa situação que você já viveu? Para mim, essas coisas que acontecem São coisas do futebol e a gente aprende muito Porque tem pessoas mais velhas, mais rodadas Que passam experiências para a gente Coisas que já viveu Que já passou Falam aquilo que pode ser certo E o que pode ser errado E aprendem muita coisa Como é que foi o papo com o Marcelo Veiga? Ele comentou alguma coisa com você antes do treino Lógico que você começou de titular Mas ele te passou alguma coisa Seu estilo de jogo é semelhante ao do Luiz Gustavo O que você pode passar para o juiz do Botafogo E o que o Veiga passou para você? O que ele me passou foi tranquilidade Para mim fazer o feijão com arroz O que eu venho fazendo nos treinos E o que eu posso passar é Que eu vou dar meu máximo Eu vou dar o meu melhor para o Botafogo Agora você vai ter oportunidade O que antes passava pela sua cabeça Quando você não vinha atuando no time titular? O que você procurava pensar Conversar com a sua família Esse tipo de situação? Para mim, eu treinava normal Como se não estivesse acontecendo nada Porque a oportunidade um dia sempre aparece E eu estava trabalhando, trabalhando firme Alguns atletas até falaram comigo Para me continuar na mesma pegada Que a oportunidade sempre vai aparecer Caio, é sempre complicado ficar falando Da atitude dos outros Mas o que você achou dessa situação toda Do Luiz Gustavo Você falou com ele Enfim, como é que foi a conversa entre vocês? Ele veio hoje aí já, né? Treinar de novo Vocês chegaram a conversar? Se falaram? Não O Veiga chegou a falar alguma coisa para vocês? Não, não conversei com ele ainda Não sei Para mim isso aí eu deixo para o Botafogo resolver Não é questão minha, né? E não cheguei a falar com ele ainda E da sua parte Da vez que você teve que sair Você faria diferente? E se você faria diferente O que você teria feito, né? Quando você deixou o Botafogo E com relação ao Luiz Gustavo ainda O que você diria para ele hoje? O fato dele ter faltado ao treino ontem? Para ele pensar um pouco Se é isso mesmo que ele quer Porque às vezes uma atitude sua Pode prejudicar a sua carreira inteira Mas isso aí é como eu falei Eu deixo para ele e o Botafogo resolver O Caio, o torcedor do Botafogo Ele pode olhar o seu nome na escalação E lembrar daquela jovem zagueira Que conquistou o vice-campeonato Da Copa São Paulo de futebol júnior De lá para cá você Teve problemas contratuais Saiu, ficou treinando separado Acho que no Espírito Santo E voltou E agora já está há um bom tempo Já acho que quase 3, 4 meses Treinando com a equipe Profissional do Botafogo Mudou muito daquele Caio Que conquistou o vice-campeonato Para esse que vai ganhar a oportunidade Do time titular técnico Marcelo Veiga Num jogo importante e decisivo? Daquele Caio que mudou Um pouquinho mais experiente A mesma vontade A mesma garra Sempre tem Só um Caio mais experiente Mais tranquilo E com a cabeça melhor O Vila Nova Que venceu surpreendentemente o Gama Fora de casa Era na verdade Um café com leite Não tinha ganho ponto nenhum Pelo contrário Só tinha perdido 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 Nem um empatezinho Agora surpreendeu Venceu o Gama Muda um pouco A postura de vocês Encaram o Vila Nova De uma outra maneira Agora nesse jogo Fora de casa? Para a gente Vai ser um jogo difícil Como qualquer outro E a gente vai com a mesma pegada A mesma gana de vencer E a gente vai para vencer Vai ser um jogo difícil Não existe jogo fácil no futebol Vai ser o difícil Como qualquer um outro Caio, os jogadores Têm em mente Que pode Pode não Deve ser mais Uma decisão Para o Botafogo Se não vencer A classificação Pode ficar difícil? Sim Todo jogo É uma decisão A gente tem que encarar Cada jogo Como uma decisão E você está preparado Para estrear Já num jogo importante Assim para o Botafogo Na temporada Talvez até mais importante Que o jogo de Paulistão Já que o Botafogo Sonha com esse acesso Para uma Série C Há muitos anos Com certeza Todos os jogadores Têm que estar preparados E eu venho trabalhando Para isso Para estrear Para jogar E eu com certeza Estou preparado Cara, assistindo os treinos A gente sabe Que o Mirita E o César Gaúcho Falam muito com os jogadores O que eles te passaram Nesse primeiro treino? Além de ficar tranquilo De não ficar nervoso Questão de posicionamento De tocar mais a bola Ou não tocar mais a bola De dar chutão Mais para frente O que eles te passaram De ensinamento? Me passaram confiança Me passaram tranquilidade E falaram para mim Jogar o que eu jogo Fazer o que eu sei Às vezes Quando der para sair jogando Sair jogando Quando não der Dar chutão Porque para zagueiro Não é feio dar chutão Eles me passaram Tranquilidade Falavam para mim Ficar tranquilo Falavam para mim Luxemate Oito Oito Mano Dawá Oito Mães 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 Oito